Olha, mudando de assunto e agora falando sobre meio ambiente em Ribeirópolis, um assunto polêmico, hein? Os vereadores aprovaram na noite de ontem a criação da taxa de lixo. Seis vereadores votaram a favor da cobrança e quatro votaram contra. A taxa segue a adequação da lei federal que atualiza o marco legal do saneamento básico. Aí calma, essa lei foi sancionada ano passado pelo presidente da república, mas aí a gente fica se perguntando, nossa, já pago tanto a taxa? Uma delas é o IPTU. E se eu não me engano, o IPTU já cobre essa despesa com o serviço de limpeza e coleta de lixo. E aí como fica, né? Eu não sei, tem que ver a lei, porque o prefeito lá de Ribeirópolis não está errado, né? A Câmara aprovou porque está previsto em lei federal. Se ele não cumprir, ele está desobrigando, está descumprindo com a obrigação legal. Mas não é curioso isso? Porque acho que a gente já paga no IPTU essa parte de coleta de lixo. A gente vai pagar duas vezes, vai tirar do IPTU, a gente vai ter esse desconto no IPTU. Vou deixar vocês com essa dúvida, porque eu também tenho essa dúvida, viu?